Tra-la-la-la-ya, la-ya-la-ya Tra-la-la-ya-la-ya-la-ya Tra-la-la-ya-la-ya Confesso É um direito que me assiste Vou recorrer à justiça divina Pra aliviar meu sofrer Tenham de mim compaixão Meu coração magoado só sabe pedir perdão Tenham de mim compaixão Meu coração magoado só sabe pedir perdão Errei, ignorando a verdade Impulsos de crueldade levaram-me ao ato De uma traição Choro, choro de arrependimento Sofro, peço a todo momento Perdão Recorri a Deus de coração Pra me tirar desta aflição E me dar salvação Leigos como eu tem que aprender Que neste mundo de ilusão Eu vou ter que sofrer Confesso É um direito que me assiste Vou recorrer à justiça divina Pra aliviar meu sofrer Tenham de mim compaixão Meu coração magoado só sabe pedir perdão Tenham de mim compaixão Meu coração magoado só sabe pedir perdão Errei, ignorando a verdade Impulsos de crueldade Impulsos de crueldade levaram-me ao ato De uma traição Choro, choro de arrependimento Sofro, peço a todo momento Perdão Recorri a Deus de coração Pra me tirar desta aflição E me dar salvação Leigos como eu tem que aprender Que neste mundo de ilusão Eu vou ter que sofrer La, 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 la E aí